Passamos ao registro dos votos no Terminal Eletrônico. Passamos ao registro dos votos dos vereadores que acompanham remotamente a sessão. Vereador Xuxa, vota sim. Vereadora Estela Ballardin. Vota sim, senhor presidente. Vota sim. Vereadora Gladys Frizzo. Vota sim, senhor presidente. Vota sim. Vereador Rafael. Sim. Sim. Vereador Cadore. Sim. Vereador Petrini. Sim. Vereador D'Ambrosio. Sim. Denise Pessoa não está aqui. Está ali sim, vota sim. Felipe. Vota sim. Só faltou Felipe. Votou sim, sinalizou sim. Escalco está ausente. Encerado o registro dos votos. Encerada a votação. Vota sim, o senhor. Obrigado.